Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Corre galera, saiu novos códigos de resgate Porém, esses códigos estão um pouco bugados, tá? Então eu já vou avisando de cara Algumas pessoas estão ganhando SOAP Outras estão ganhando Wapper Outras não estão ganhando nada, tá gente? Então assim, tentem resgatar Vê se vocês conseguem Mas como eu já avisei Esses códigos estão um pouquinho bugados Por quê? Das duas a uma Ou realmente vai ser o Wapper e o SOAP que vai dar Ou ainda vai liberar esse código de resgate Seja como for Galera, guardem esses códigos de resgate E tenta resgatar agora Caso vocês não consigam resgatar Guarda os códigos de resgate Que pode ser que semana que vem de repente ativa E aí vocês consigam resgatar Mas lembrando Muita gente ganhou Wapper Muita gente ganhou SOAP E tem bastante gente que não ganhou nada Seja como for Guardem esses códigos de resgate Galera Agora eu vou mostrar de primeira mão Pra vocês, tá gente? Os códigos de resgate São exatamente esses daí, tá gente? Guarda eles Porque como eu falei Bastante gente chegou no WhatsApp Falou Zika Ganhei o Wapper Zika ganhou SOAP Com o código de resgate Outras pessoas não tá ganhando nada Só que gente Testa e vê vocês Se não der nada Guarda o código de resgate Se vier o Wapper Com o No caso SOAP Deixa no comentário Pra gente saber Quem conseguiu Mas deixa guardado Tá gente? Como eu falei Os códigos Tá meio bugado Algumas pessoas não vão ganhar nada Outras Vão ganhar o Wapper E o SOAP De qualquer forma Rapaziada Trouxe pra vocês De primeira mão Já deixei avisado No vídeo Que pode ser que não consiga E deixem o código guardado Por garantia Porque as vezes Alguns deles Podem deixar pra liberar Semana que vem Porque também A Activision tem que ativar O código Pra ele poder funcionar Né gente? Então Guia das dúvidas Se não funcionar de vocês Deixem o código de resgate Guardado Tá gente? E aí dá um print no celular De vocês com os códigos E aí vocês vão tentando Um por um Tá gente? Caso não funcione Vocês guarda aí Pra ver se ativa Se funcionar E pegar o Wapper Com o SOAP Deixa no comentário Pra gente saber Quem conseguiu E quem não conseguiu Tá gente? Então foi um vídeo Que eu fiz mais Pra tentar ajudar vocês A minha intenção É apenas ajudar Quando sair Esse tipo de código Mas deixa no comentário Pra quem funcionou E quem não funcionou Lembrando que eu não Tô dando certeza Que funcionou Porque bastante gente Não funcionou Tá galera? Então obrigado De coração por tudo Ótima noite Pra todo mundo Por favor galera Se conseguirem pegar Alguma coisa Deixem no comentário Fixado por mim Galera Tamo junto E é nóis Deixem no comentário Deixem no comentário Deixem no comentário Tchau